As imagens das câmeras de segurança do bairro mostram o momento em que a empregada doméstica Alana é esfaqueada pelo ex-companheiro. Essa outra imagem mostra quando o homem foge logo depois de ter atingido a vítima. O suspeito do crime é Enivaldo da Silva Costa, que viveu com Alana por seis anos. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro. Alana estava na casa de familiares passando a virada de ano. Quando começou a receber mensagens de Enivaldo. O Enivaldo chegou aqui à casa da Alana por volta de seis horas da manhã. Aqui da porta, a porta que estava inclusive fechada, o portão da casa, ele liga para Alana dizendo que estava quebrando a casa dela, o que era uma mentira. Seria essa uma forma de atrair a vítima aqui para a residência. Alana então vem correndo, desesperada para casa. Quando ela chega aqui, encontra o Enivaldo na porta. Os dois entram, a Alana e o Enivaldo entram aqui para a parte de dentro da casa. Só que quando ele entra para cá, ele pede que a Alana feche o portão. A Alana fecha o portão e aqui na frente começam as agressões. A Alana então vem com o Enivaldo na tentativa de tentar se proteger aqui para a parte dos fundos da casa, onde ela mora. A gente vê que tem duas portas aqui, essa primeira porta e a segunda porta. Aqui a Alana consegue entrar, ela consegue rapidamente se esconder no quarto e fecha a porta. O Enivaldo, insatisfeito, vem aqui para a segunda porta. Essa parte da grade não tem cadeado. Então o Enivaldo consegue abrir essa grade, ele abre a grade e com o capacete na mão, ele arromba a porta da cozinha. As marcas ainda estão aqui no local, depois que ele consegue arrombar, ele tem acesso dentro da casa, aqui na parte da cozinha. A Alana nesse momento, segundo os filhos, ela está escondida dentro de um dos quartos. A gente vai mostrar aqui, o Rodrigo vem comigo para a gente mostrar. Quando ela entra ali, ela consegue rapidamente se trancar aqui nesse outro cômodo da casa. Ela consegue se trancar aqui. O Enivaldo entra na casa, a gente percebe que tem várias marcas de chutes e pontapés que ele dá para tentar arrombar a porta. Como ele não consegue, ele então sai da casa, ele vai até os fundos aqui da residência e se esconde lá atrás. A Alana esperou um tempo, estava dentro do quarto. Ela acreditava que o Enivaldo tinha saído aqui do local. Nesse momento, ela sai aqui do quarto, ela consegue então abrir essa porta e sai para o lado de fora para tentar encontrar ajuda. O Enivaldo percebe quando ela sai, quando ela abre a porta e aí ele vai aqui também e consegue encontrar a Alana. Eles voltam a discutir, ele volta a agredir a Alana, só que num dado momento a Alana consegue se soltar. Ela abre o portão e sai correndo para a rua. O Enivaldo que faz, ele aqui, vou até passar para o lado de cá, ele volta nessa porta que ele arrombou e pega aqui em cima da pia uma faca muito parecida com essa. Um pouco menor o cabo, mas uma faca muito semelhante a essa. E é com essa faca que o Enivaldo sai correndo atrás da Alana até na próxima esquina. A intenção da Alana era sair aqui da casa para pedir ajuda para o filho, que mora na quadra aqui do lado. Depois que saiu da casa, que fica mais ou menos uns 300 metros aqui de onde nós estamos, a Alana saiu correndo. Só que aqui onde eu estou, ela acaba não dando conta de correr e começa a caminhar. Nesse exato momento, o agressor então alcança a Alana. Aqui, ele segura ela pelos braços. E nesse local, quando ele apoia aqui para segurar ela em um dos braços, ele começa então a golpear covardemente a Alana, que também começa a se defender. A Alana é arrastada para esse ponto aqui, onde nós estamos. Aqui, ela acaba recebendo também outras facadas. No desespero e também na tentativa de sobreviver, a Alana foi golpeada pelo menos oito vezes. A intenção dela, quando sai de casa, é chegar na casa do filho, que mora nessa rua aqui atrás. Mas, infelizmente, não deu tempo. O filho está aqui ao nosso lado, ele está acompanhando a mãe, que continua na UTI em estado grave. Covardemente, ela é atacada ali naquele momento. Aí, ele começa a dar as facadas lá, ela começa a pôr os braços assim para se defender, tentar tomar a faca. Mas, se ela não dá conta, ele vai arrastando para ela, ela cai no chão. E aqui, ele começa a fazer vários golpes de facada. Aí, ela está gritando socorro nesse momento, porque relato dos vizinhos falaram que ela estava gritando socorro. E eles saíram, e eles saíram correndo. Ele sai correndo, ele foge, porque ele é um covarde. Aí, minha mãe demora cinco minutinhos, ela se levanta para tentar ir ainda para a minha casa. E ela pega e não dá conta, ela cai ali naquele local, lá no chão, e fica lá. E os vizinhos começam a socorrer ela, graças a Deus, que uma mulher reanimou ela, não deixou ela dormir. Aí, chegou outra vizinha que mora do lado da casa dela, foi correndo para a minha casa para me chamar. Foi uma situação muito difícil. Eu peguei e vim com a minha esposa, o meu filho, desesperado. O meu menino nos enviou a situação. Meu menino não está comendo, não está bebendo. Ele está com a mãozinha tremendo. Ele está totalmente, assim, traumatizado. Essa filha da vítima diz que essa não foi a primeira vez que o Enivaldo teria agredido a Alana. E que a separação do casal se deu justamente por causa das agressões. Ele já bateu em mim e na minha irmã mais velha, de 18, porque ele estava batendo nela. Aí, nós entrou para ele não bater nela. Aí, ele foi para cima de nós também. Alana e Enivaldo estavam separados há quatro meses. A família diz que a Alana já estava em outro relacionamento. E o Enivaldo também já tinha arrumado outra pessoa. Começou a se arrumar, começou a fazer academia, conheceu outro rapaz. Aí, ela entrou nesse relacionamento. Ele não aceitou que ela entrou nesse relacionamento. E ele também, quando já estava separado, já tinha outro relacionamento também. Aí, ele não aceitou. Ele planejou tudo isso para fazer com a minha mãe. A gente tem uns áudios também. Ele já mandando uns áudios para a minha família, dizendo que era o atual, que ia matar ela. Tentando colocar a culpa em outro. Isso, tentando colocar a culpa no outro. Me enganando e eu chego aqui de novo com esse cara, velho. Ele falou que eu ia matar ela. Só isso. Se acontecer alguma coisa, você pode ficar ciente. Que esse cara que falou para mim, que eu ia matar ela. A filha da Alana, que tem 16 anos, conta que os filhos nunca aprovaram o relacionamento da mãe com o Enivaldo. Ninguém concordava com ele, estando junto com ela. Mas até, tipo assim, nós tínhamos meio que esperança dele mudar, porque na cabeça dela, ele ia mudar e ela gostava muito dele. E nenhum de nós queria ver ela mal, mas ele nunca mudava e só agredia ela. O caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher. O registro já foi feito, as perícias já foram requisitadas e realizadas no local. Agora a gente está colhendo testemunhos, imagens, áudios, todas as evidências desse crime. Enivaldo da Silva Costa é natural da cidade de Carolina, no Maranhão. Ele segue foragido e sendo procurado pela polícia. E qualquer informação é bem-vinda, pode realizar a ligação no 197 ou diretamente aqui na unidade da Deano. A Alana foi atingida no fígado, braços e também no rosto. Ela já passou por várias cirurgias. O filho disse que visitou a mãe no hospital e ficou feliz com as reações dela. Ela está dando melhora no hospital, está melhorando. Mais ainda, o estado dela é grave, mas ela é uma pessoa jovem, tem 40 anos, é boa para se recuperar. Os filhos agora torcem pela recuperação da mãe, que continua internada, em estado grave. E esperam que o Enivaldo seja preso e pague pelo crime que cometeu. A gente espera justiça, que ele seja preso, que ele venha pegar uns anos de cadeia boa. Só queremos que ele vá preso e que a justiça seja feita.